Agora nós vamos chamar o professor Naumar Almeida Filho. O professor Naumar é médico, possui pós-doutorado em epidemiologia e é professor titular de epidemiologia no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Atualmente é vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, e desenvolve o projeto Desenvolvimento de Modelos Inovadores de Educação Superior, foco na formação geral universitária em saúde, no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Bom dia. Bom dia. Quero agradecer o convite e a oportunidade de compartilhar algumas reflexões que foram, de certa maneira, encomendadas por Ana Estela, quando, ao me convidar, indicou mais ou menos a direção dessa discussão. Isso, para mim, foi ótimo, porque eu sou colega de sala de dono, então eu sou pesquisador visitante estrangeiro no Instituto de Estudos Avançados, baiano, nordestino, e esse diálogo tem frutificado bastante. Então, vocês vão ver até palavras que estão intercambiadas entre as duas apresentações. O título que eu pensei foi esse, Tecnociência, Transdisciplinaridade, Transversalidade, Educação na Era Cognitiva. Originalmente, a Ana Estela tinha pedido para incluir saúde, mas não vai dar tempo nos 20 minutos. Uma primeira premissa. Sofremos de uma fratura disciplinar, e a gente pode considerar como uma patologia da cognição. E isso produz um sério problema para o sistema educacional. É quase que um obstáculo epistemológico, estou fazendo uma referência à contribuição de Bachelard com essa expressão, para as alternativas necessárias para todas essas novas demandas. Eu diria que bastante do que o dono projeta encontra essa dificuldade. O nosso sistema educacional sofre dessa fratura disciplinar, ou dessa origem disciplinar. A segunda premissa é que não é apenas uma questão de discutir a fronteira tecnocientífica, com todos esses avanços que nós estamos testemunhando, mas também as ameaças à cultura política democrática. Então, tem um elemento muito forte de constituição das relações sociais e das relações de poder na sociedade. O primeiro ponto, a questão da tecnociência, eu faço uma referência muito antiga. Esse mural de Rafael tentou representar todos os que contribuíram para o conhecimento até a época do Renascimento. E no centro, evidentemente, Platão e Aristóteles. É claro que tem toda uma discussão que... A grande rivalidade era Rafael identificando Michelangelo versus Leonardo. E vocês notam pela figura Platão. É o Leonardo e Aristóteles é Michelangelo. Eu fiz uma brincadeira, se me permitam, para mostrar que esse antagonismo, esse conflito amigável, porque era um conflito até edipiano, de um professor e seu brilhantíssimo discípulo. Ari, meu querido, depois da criação, o mundo existe para sempre. Para conhecê-lo, precisamos produzir ciência, episteme. Para preservá-lo, temos a doutrina, a doxa. Ou podemos apenas imitá-lo, a mimesis. Nem ciência, nem doutrina. E aí Platão decreta que os artistas devem ser expulsos da polis, aqueles da poesia. E a resposta de Aristóteles. Amado mestre, me perdoe, mas discordo. Nada que foi criado dura para sempre. Que tal formular uma teoria de saberes? Saber racional, a episteme. Saber técnico, a tecne. Saber prático, a frônesis. Como passos para uma teoria da sabedoria, a Sofia. E nunca despreze o saber criativo dos artistas. É claro que é uma brincadeira, mas essa brincadeira é coletada da obra de ambos. Indicando que temos uma teoria de saberes dispersa na obra de Aristóteles e que pode ser recuperada. É claro que o salto é enorme, mas é o outro marco na constituição dessa estrutura disciplinar do nosso pensamento que essa figura muito simpática, Descartes, escreveu o discurso do método, que foi publicado junto com um tratado de ótica, com um tratado de climatologia e a geometria. Tudo no mesmo volume. Para vocês verem que Descartes não era monodisciplinar como até hoje interpretamos. Mas ele, olha o ar dessa figura, ele era extremamente arrogante. E se considerava, de fato, um gênio. Ele sabia que tinha inventado a epistemologia moderna. E, inclusive, na introdução de dois dos seus textos mais importantes, ele deixa claro que qualquer idiota pode entender a epistemologia, a metodologia. A ciência foi feita para que sujeitos de pouca inteligência, sujeitos de inteligência comum, conseguissem produzir conhecimento. Basta seguir o método, que ele nomeia o método, o método dele. Aliás, a figura do idiota de Descartes é uma figura estudada na filosofia. As quatro regras do método. Basta seguir essas quatro regras. E vejam que nós seguimos as regras. Primeiro, aceitar como verdade somente fatos conhecidos como evidentes. Segundo, dividir cada problema em tantas partes quanto as necessárias para resolvê-lo. Terceiro, conduzir os pensamentos em ordem, começando do simples e mais fácil até ascender ao conhecimento do mais composto. Hoje a gente chamaria mais complexo. Ele usou a expressão composto. E quarto, fazer inventários tão detalhados, tão gerais e tão completos, que fique certo de que nada foi omitido. Nós montamos a estrutura do conhecimento por muitos séculos dessa forma. Então, a epistemologia cartesiana é basicamente esse conjunto de propriedades que podemos simplificar sintetizando com uma disciplinaridade. Nós pensamos disciplinarmente. E essa ciência é uma ciência que é feita para produzir tecnologia, porque a tecnologia é a expressão do método, a expressão prática do método, que é capaz de produzir objetos, efeitos, processos. Então, passamos para uma possível superação desse modelo mental, dessa estrutura mental que herdamos. Herdamos na lógica, herdamos no pensamento, herdamos na educação. E chegar aí já a um outro enorme salto, mas muito próximo. Isso é interessante que eu sempre usei na discussão sobre a disciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, a referência dessa figura, o Eric Yante. E não conhecia muito do que ele tinha feito. E aí agora, na tranquilidade aqui no Instituto de Estudos Avançados, tem o tempo e calma para ir nas fontes. E foi uma figura realmente impressionante e desconhecida. Ele escreveu, era um dos grandes nomes, também esquecido, da teoria dos sistemas, da teoria geral dos sistemas. Escreveu um livro chamado O Universo que se Auto-Organiza, e antecipou a discussão sobre a cannabis que está aqui, com essa capa, evidentemente não é a folha da cannabis que está aí. Mas ele era de um grupo muito, na Califórnia, muito ligado com as questões. Escreveu um outro livro chamado Planejamento Tecnológico e Futuros Sociais. faleceu em 1980, mas o que eu destaco, isso aqui é uma seleção dos artigos que ele escreveu, muito produtivo, mas eu destaco os temas da referência da disciplinaridade, sua superação com a universidade. Em especial, esse artigo, que é um artigo seminal, um artigo longo, um ensaio com muita densidade sobre a universidade inter- e transdisciplinar, uma perspectiva sistêmica da educação e da inovação. De acordo com ele, e esses diagramas, muita gente usa, e até já perderam até a referência, porque a gente usa de segunda, terceira, quarta mão, dá a definição de que a multidisciplinaridade é a convivência sem uma afetação mútua de disciplinas. A metadisciplinaridade é uma disciplina que organiza ou funciona como linguagem em relação a outras, e a interdisciplinaridade como uma interação entre disciplinas. E ele propõe a transdisciplinaridade, que é quando dessa interação resulta uma metadisciplina, uma supradisciplina. É claro que o pensamento era muito dirigido a temas de teoria dos sistemas e a ecologia é dada como exemplo de uma transdisciplina. Mas a gente desenvolve uma tese crítica sobre isso, porque a transdisciplinaridade não é uma pós-disciplinaridade nem é uma derivação da disciplinaridade. Isso tem um impacto sobre o tema da educação. Aquele conceito de que só se pode ser interdisciplinar ou transdisciplinar depois de uma formação canônica fragmentada disciplinar. E há um problema nisso, é que quando se pensa dessa forma se adia para o fim da pós-graduação algum pensamento mais sistêmico, alguma perspectiva mais holística. E aí o meu comentário é que pode ser tarde demais. Quer dizer, as matrizes mentais já foram formadas dessa maneira. E aí são três indicações de que transdisciplinaridade como pesquisa, pesquisa de temas da complexidade, objetos complexos, a transdisciplinaridade como uma praxis, que são atos de superação das barreiras de disciplinaridade, e a transdisciplinaridade como educação. E aí, na literatura, e também novamente a tranquilidade do Instituto de Estudos Avançados está me permitindo até ter uma apropriação e um aprendizado nessa direção, essa palavra transversalidade. E aí entramos na transversalidade. Quem inventa e aplica a palavra é essa figura também muito conhecida, o Félix Guattari, ele ficou famoso em um livro em parceria, muito famoso, com o Gilles Deleuze. O antiédipo foi assim uma super, quase que uma moda, uma influência muito grande. E ele usa a expressão, o conceito, eu proponho introduzir, em vez do conceito muito ambíguo de transferência institucional, um novo conceito, o de transversalidade grupal. Transversalidade como oposto à verticalidade, os organogramas das organizações, ou horizontalidade, a simultaneidade de motivações e atuações. ele propõe não do ponto de vista nem epistemológico específico, nem do ponto de vista educacional, pedagógico, mas a palavra vem pela primeira vez nessa formulação. No campo da educação, por algum motivo que eu estou interessado e ainda não descobri exatamente quando, o termo implica a contrapartida prática da intertransdisciplinaridade, a aplicação da intertransdisciplinaridade na educação chama-se transversalidade. Tem rios de tinta já publicados com essa expressão. Na práxis educacional representa a transversalidade, a compreensão e muito isso que o dono chamou de transversalidade operacional, de aplicação como estratégia de consolidação que aparece muito nessas nesses formatos que são considerados de inovação ou, como eu aprendi ontem, inovativas, perspectivas inovativas, superando a pedagogia programada convencional e o ensino por conteúdos. Então, o aprendizado por competências, o blended learning, o PBL e as orientações por projetos são estratégias pedagógicas de transversalidade. Como operar na educação essa transversalidade? Equipes, coletivos, e esse é um grande problema porque os docentes não são formados para trabalhar em equipe. É diferente do formato do perfil do pesquisador que cada vez mais é uma tarefa coletiva, mas a docência é pouco. O planejamento participatório, estratégias de mobilização ou engajamento e a cogestão, que é outro tema. Como viabilizar essa transversalidade na educação? Claro, não esquecer que docentes formados em matrizes disciplinares são imprescindíveis, tutores interdisciplinares, mediadores trans disciplinares e cogestores nesse processo. Eu fiz só esse apanhado para aplicar a questão, mas já tendo em vista algumas questões chaves, dizendo respeito a sempre que a gente fala nisso, a pergunta que vem no diálogo é como fazer. É possível realizar concretamente três formas, práticas transepistêmicas, promoção de uma transversalidade inclusive vertical ou com uma alternativa articular no campo da educação mais como ecologia, quer dizer, voltar mais ao espírito do Eric Ant no seu conjunto de proposições. A expressão ecologia de saberes está sendo muito usada, entrou na moda em função dessa figura. O professor Boaventura de Souza Santos aí no intervalo em Porto Seguro tomando água de coco enquanto pensava essas coisas que saiu escrevendo e tal. Esse é de um texto recente dele e está em inglês. O privilégio epistemológico da ciência moderna é um fenômeno complexo que não pode ser explicado apenas em termos epistemológicos. A atribuição do caráter universal da ciência moderna é apenas uma forma de particularismo cuja especificidade é o poder de definir todos os outros saberes como rivais e particularistas locais, contextuais, situacionais. A justiça cognitiva global será possível ao substituir a monocultura do conhecimento científico por uma ecologia de saberes. Então, essas ideias têm avançado. É uma proposta de trabalhar com os saberes que têm sido negados, que têm sido submetidos, reprimidos, incorporando raízes e matrizes de visões de mundo que estão dominadas nessa perspectiva mais ampla. E aí eu finalizo com alguns comentários sobre educação na era cognitiva e a expressão era cognitiva resulta já desse intercâmbio que eu estou com o professor Don Peterson. Mas, essa figura simpática faz 100 anos, ano que vem, está vivo, ativo, muito lúcido, Edgar Morin, escreveu por encomenda do governo francês, que pretendeu fazer uma enorme reforma no sistema de ensino e até hoje não conseguiu, sete lições de educação para o futuro. E aí são essas sete quase que metas, superar a cegueira do conhecimento, conhecimento mais orientado para valores, o tema da identidade planetária, como lidar com incertezas, a ética da humanidade, promover a compreensão e, principalmente, retomar o aprendizado da condição humana. e o outro que eu achei recentemente, o José Saramago faleceu há pouco, foi bem traumático do ponto de vista da configuração mais libertária e democrática dos saberes, ele fez uma conferência em 2005 na Universidade Complutense em que propôs o resgate da distinção antiga entre instrução e educação. Instrução se refere à informação e capacitação. E ele comenta que hoje as escolas e as universidades se tornaram lugares de mera instrução. Continuamos fazendo somente isso. Educação implica valores e significados, sentido. E ele diz que as instituições sociais famílias, escola e a universidade como instituição têm falhado em serem instituições educadoras. Nós tratamos a instrução. E aí eu fiz uma brincadeira e estou já encerrando, digamos, baixando o espírito de um e de outro. Um está vivo, mas o espírito não tem problema. Se está morto, se está vivo, o espírito é o espírito. essa referência de que a inteligência artificial permite e, na verdade, leva ou viabiliza o aprendizado de máquina, que é uma expressão que está forte, está crescente. E eu transformei isso em uma questão alternativa. Será que a inteligência artificial torna possível máquinas de aprendizagem? Toda essa reconfiguração do aprendizagem é uma automação da aprendizagem. Uma automação, inclusive, despersonalização da aprendizagem, tornando isso um elemento da ação da máquina. Se o espírito de Saramago diria o seguinte, não faz sentido falar de inteligência artificial. Aprendizado de máquina é um misnome. Aliás, é uma expressão que em inglês faz muito sentido e em português é até difícil de dizer. É um mal entendido falar em aprendizagem de máquina. De fato, não é aprendizagem. Os computadores podem ser programados, eles, então, seguem instruções. Portanto, podem ser instruídos, mas não podem ser educados. E, Mohan diria, o aprendizado de máquinas significa simplesmente que as máquinas podem se reprogramar. Elas obedecem comandos, são guiadas por algoritmos, alimentadas com dados, rodam rotinas ou protocolos, mas não têm nenhuma percepção ecossocial, não sentem, não são dirigidas por valores, não compreendem a natureza humana, não têm medo da morte. E aí, bom, ok, certo, elas podem ser apenas instruídas, mas aí vem a questão, que é a questão da ciberologia, da cibórgia, eu gostei do cibórgia, aí tem muitas nuances de sentido na expressão cibórgia, mas vem os ciborgues, podem ser educados? Então, fui buscar alguma compreensão nessa figura, a dona Haraway, também viva, quando eu estava na Califórnia, era o auge do tema, ela escreveu o manifesto ciborgue, aí a gente pode perguntar a ela se os ciborgues podem ser educados, né? Ela escreveu esse livro que já circulou o mundo inteiro, é interessante que tem uma circulação ampla, mas restrita, quer dizer, ampla em muitos sentidos, né? E ela escreveu no final do século XX, nosso tempo, um tempo mítico, somos todos quimeras, híbridos, teorizados e fabricados de máquina e organismo, em suma, ciborgues, somos todos ciborgues. as nossas melhores máquinas são feitas de luz, de brilho, elas são luz e são leves e limpas, porque não são nada senão sinais, ondas eletromagnéticas, lanciação do espectro, e essas máquinas são eminentemente portáveis, móveis, né? Ela não responde a pergunta se os ciborgues podem ser educados e essa pergunta eu finalizaria mantendo, conseguiremos educar ciborgues? Está em aberto. Até porque o Somos Todos Ciborgues antes se representava por uma interface neural muito primitiva, porque era uma interface diretamente eletrônica e hoje estamos todos conectados por essa maquininha que estava aqui regendo o meu tempo e fazendo com que minha relação até com essa própria situação de intercâmbio e diálogo com vocês, eu tivesse uma referência organizadora a um mundo que não é esse mundo material, é um mundo virtual. Então somos todos ciborgues e a pergunta está em aberto, podemos educar ciborgues? Aplausos 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 Aplausos